Vou começar com uma provocação aqui de um comentário que eu vi de uma pessoa que talvez seja um pouco exagerado, mas eu também não tiro razão do que ele fala, né? Ele disse assim que até Wes Anderson deveria ser preso por estar envolvido indiretamente com esse filme. Em plena Segunda Guerra Mundial, Jojo, um garoto de 10 anos, tenta provar que é capaz de servir o exército nazista. Isso com a ajuda de um amigo imaginário muito peculiar, Adolf Hitler. Bom, com essa provocação do Natan já dá pra perceber que o quê? Esse filme divide opiniões. Tem gente que ama, tem quem odeia, inclusive ganhou o Festival de Toronto, né? Tem gente falando que esse filme é desrespeitoso, que é babaca, tem gente que acha divertido, enfim. Mas discutiremos isso já já. Só antes da gente começar a falar de fato do filme, puxando isso que eu falei do Wes Anderson, não sei se você teve essa mesma percepção que eu, mas pra mim lembrem muito a estética do filme dele. Principalmente o Moraes Kingdom, né? Tanto temática quanto visualmente também, né? As cores em tom pastel, aquela coisa do acampamento, aquele monte de criança. Exatamente, aquela coisa que parece meio que um conto de fadas, né? Que tudo tem um tom meio cute, assim, fofinho. A forma como o texto é passado também, né? É, o próprio Taika Waititi, que é o Hitler aqui do filme, dirigiu Thor Ragnarok. Se você for ver os outros filmes dele ali, tanto o Hunt for the Wildest People, quanto até o Boy, você vê que tem também uma coisa dessa estética mais fofinha, que lembra muito o Wes Anderson. Mas aí já começando a falar um pouco do filme, pegando o Hunt for the Wildest People, que eu acho que é um filme bom dele, pra comparar com esse filme que eu já não gosto tanto assim, você vê que os dois eles lidam com personagens infantis, que tem o mundo lúdico deles, que tem milhares de pirações. Só que pra mim a principal diferença desses dois filmes é que do Hunt for the Wildest People, eu acho que ele entra dentro das pirações desse moleque, que são só pirações e elas vão ficando cada vez maiores, como se lá fosse um episódio de um show de aventura ali. Nesse filme eu acho que tem uma coisa muito descritiva dele tentar colocar uma mensagem que apesar de ter aspirações ali do moleque, enfim, pra começar com essa questão do amigo imaginário, o tempo inteiro você tem personagens que meio que descrevem essa mensagem, que explicam essa mensagem. Pra mim é isso que me incomoda bastante. Então isso não me incomoda tanto por se tratar de um tema tão difícil, um tema tão pesado, tão denso. Ter esses personagens que reforçam certos discursos, eu acho que é importante pra evitar má interpretação. O filme já é mal interpretado, ele já é dito como de mau gosto, um filme desrespeitoso, né? É que eu acho que acaba ficando meio que um filme seguro, sabe? Em dolor, aquele feel good movie que, ok, tem feel good movies que eles são ali pra existir. Pra mim essa é a proposta do filme. Só que eu acho que ele tem uma proposta, uma pretensão de discutir moral, enfim, a gente vai desenvolver um pouquinho mais adiante, que eu acho que tonalmente se choca com esse ludismo, essa outra coisa. Então pra mim ficou um filme meio que esquizofrênico, assim, sabe? De dois mundos se chocando e... Bom, eu acho que esse filme é aquele filme que quer deixar todas as mensagens tudo certinho, deixar dúvidas com o que ele quer dizer. E aquele personagem protagonista de 10 anos e meio me lembrou muito o eleitor do Bolsonaro. Eu acho que ele, um eleitor, poderia sentar e conversar de igual pra igual ali. É, de fato, uma coisa que eu acho que é interessante nesse filme é uma questão de fake news que existe ali. Porque, apesar de a gente estar lá na década de 40, você vê que histórias cabeludas são criadas, são compartilhadas, são aumentadas. O motivo ali pra alimentar a ideologia desses personagens, que não é muito diferente do que a gente tem, por exemplo, hoje em dia. Sei lá, se fossem imigrantes em vez de judeus. E você vê que já de antigamente existiam as fake news, mas hoje elas estão muito mais potentes, elas chegam em muitos mais espaços, são muito mais perigosas por conta das redes sociais. Bom, então pra começar a falar dessa questão da moralidade que o filme se propõe a discutir, eu queria, na verdade, até pegar outros filmes que também têm uma proposta mais lúdica ali de discutir a própria Segunda Guerra Mundial, o nazismo. Então, se você for pegar filmes que tematicamente até são bem diferentes, como, por exemplo, um Bastardos Inglórios ou um Indiana Jones, todos esses são filmes que você tem um estereótipo do nazista que é muito bem definido. Então, por exemplo, o Indiana Jones é aquele cara que é mal por ser mal e ele precisa ser combatido. O Bastardos Inglórios é aquele nazista que é meio ardiloso, que vai causar certas peripécias ali e os caras têm que combater. E nesses aqui, qual que seria o grande estereótipo? Eu acho que eles são retardados, né? Mas eles são completamente bobos. E ele trata de maneira até que bastante infantil, né? Exatamente. Todos os personagens acabam sendo infantis. Até nos diálogos parecem até que eles têm a mesma idade. E é interessante você citar o Bastardos Inglórios, o Indiana Jones, que esses personagens do início ao fim são maus e precisam ser combatidos, eles precisam desaparecer. Exatamente. Nesse filme, esses personagens vão mudando a chave, vão entendendo que aquilo ali não era aquilo que eles imaginavam. É isso que eu ia falar. É, justamente aí que começam a entrar a discussão da moralidade. O Bastardos Inglórios, talvez ele esteja mais preocupado, tematicamente, se existia algum tema. Discutir uma vingança revisionista ali, os caras precisam ser saltados. Que é a mostra sangue, que é a mostra sangue. O Indiana Jones, eu acho que tem uma coisa muito espiritualidade, daqueles artefatos que eles guardam ali, que meio que causam turmônia, eles precisam ficar em um lugar que eles estão, não nos museus. E nesse filme aqui, tem a questão da moralidade. Mostrar como mesmo personagens essencialmente maus, né? Os nazistas, pode existir uma certa dose de bondade, porque, enfim, eles foram criados em ignorância, em manipulação. Só que aí começa a entrar nessa questão que eu falei sobre ser descritivo, ser meio denotativo. Que a maior parte do tempo, as ações desses personagens não estão ali pra mostrar por que a gente deveria relativizar a identidade, o estereótipo que a gente teria dessas pessoas más. Muitas vezes o que acontece é que esses personagens estão ali quase que pregando um discurso de ah, a gente tem que olhar as coisas com outros olhos, a gente precisa ver a bondade que existe dentro das outras pessoas. O que, tudo bem, é um filme de movie, é um filme que se passa dentro da cabeça de uma criança, mas eu acho que poderia existir uma complexidade, mesmo dentro desse contexto, que seria muito benéfica pro filme. Então, eu não sei se me incomoda muito, porque o filme inteiro, você vê que são nazistas, de fato, ele tá criticando isso, mas são personagens, como a gente já disse, são bobalhões, e você não vê em praticamente nenhum momento do filme eles sendo maus, ou eles matando alguém, exceto que tem uma cena de violência contra um animal, mas tirando essa cena, em nenhum momento eles são agressivos, ou algo do tipo. Então, isso pra mim acaba sendo coerente com a proposta do filme como um todo. E é interessante que o filme já mostra que esses personagens não são tão maus assim, eles são meio corrompidos, de acordo com a ideologia nazista. O personagem interpretado pelo Sam Rockwell, e pelo Wolf-Wong, que é o cara lá que fez o Game of Thrones, tem um momento da cena lá, que o personagem do Wolf-Wong traz uns camponeses que não era pra trazer, e o Sam Rockwell vai dar uma bronca nele, um esporro nele, e logo em seguida ele fica com a consciência, apesar de vai pedir desculpas. Tem um afago ali. E tem um afago, quase faz um carinho, e você vê claramente que... Que existe uma relação entre esses dois. Até se você for pensar no Jojo Rabbit, que também seria um outro personagem que o regime nazista não aceitaria por ele ser aleijado, né? Então você tem também uma certa... Por ter as marcas no rosto, né? Porque o Ariano não poderia ter nenhum tipo de marca. Ou até o próprio amigo dele, né? Que ele tá, pioramente, acima do peso. Então você tem personagens que, supostamente, não seriam combatentes nazistas, apesar de que nesse mundo lúdico ali da criança, todos eles fazem parte disso. De fato, eu não tinha pensado a respeito sobre isso. É uma coisa bastante interessante até. Mas questionando aquilo que você tinha falado sobre os personagens não serem maus, isso pra mim não é um problema. O problema é esse discurso antibericista do Taika Waititi, esse otimismo, esse moralismo das personagens ter um ponto sempre positivo ali dentro delas, que pra mim elas não são mostradas através das ações, e sim através do discurso das pessoas verbalizando o tempo inteiro. E até pegando outros filmes como comparação, que eu acho que trabalham, ou com um personagem que é super bom, supostamente que não deveria ser, como, sei lá, a lista de Schindler. Apesar de ser até aquele final ali que o personagem começa a falar ah, poderia ter salvado mais um com isso, que cai um pouco nessa coisa mais enotativa que eu tava falando, você vê que as ações dele provam quão bom ele é. E até mesmo se você for partir pra um outro filme que aí entra nessa coisa bem lúdica da coisa, sei lá, a vida é bela. É um outro filme que também, apesar de ele poder ter os problemas que tem, eu acho que ele constrói ali as regras do jogo, ele tem a beleza dos personagens, só que ele não fica discutindo essencialmente a beleza. Ele bota os personagens pra interagir ali, e a gente vê a beleza de trás desse relacionamento. Bom, eu fui ver esse filme esperando absolutamente nada. eu não conheço o Taika ou a Titi, o único filme dele que eu assisti foi Thor Ragnarok, ou seja, eles já esperavam um filme um pouco mais pastelão, um filme bastante expositivo, com esse discurso mais moralista. É que eu acho que o problema lá é o filme ser da Marvel, que ele tem que se encaixar ali nos padrões que as coisas precisam acontecer. Se você for pegar, acho que os filmes anteriores dele, não é que é um primor ali de tipo, nossa, não é nada explicado, mas eu acho que pensando sobre eles, vendo esse agora, parece que é uma regressão na coisa. Não sei, por exemplo, tem umas frases que eu notei aqui durante o filme que eu não sei se te incomoda. Por exemplo, esse cara de Johans vai lá e fala assim, não me importa com esse país enquanto tiver uma guerra, porque isso é ruim, ou... Eu sei que existe algo de bom dentro de tal personagem. Ou, enfim, tem aquela brincadeira ali que eles fazem personagem o tempo inteiro oferecendo cigarro, e aí você tem aquela coisa óbvia que as crianças estão usando armas, mas eles não podem fumar, enfim, quão maduros eles estão... Enfim, são vários momentos assim que eu poderia... Tem várias frases que eu fui anotando no decorrer do filme que me incomodavam justamente por ser super descritivo na parada. me incomoda. E ela tava falando pra uma criança de ser meio infantilizado e tudo mais. Mas até aí A Vida é Bela também é a mesma coisa. Mas A Vida é Bela ele se propõe a ser um filme super de drama pra fazer com que você chore muito. O Roberto Belling é um comediante. Eu não vejo tanto a carga dramática, ele tem, é claro, um momento ali bastante denso, mas esse filme ele brinca com a comédia do absurdo. Inclusive, você falando sobre a comédia do absurdo é uma outra coisa que me incomoda no filme, a comédia. Eu acho que são muitos momentos que tem desvios assim, tá acontecendo as coisas e de repente começa o cara a dançar. Tá acontecendo as coisas e de repente começa o cara a fazer uma babaquice, sabe? Tem, pra não falar que não goste, tem uma piada ali que eu acho que é fantástica com aquela coisa dos Rai Hitler que todo mundo vai dando um atrás do outro. É muito bom. Porque não só eu acho que ela é engraçada mas eu acho que ela também tem uma proposta narrativa porque no começo ela começa engraçadinha todo mundo tem que dar Rai Hitler mas no final da cena quem que tem que dar Rai Hitler pra nove nazistas? Sim. Uma judia. Então você vê que bom, mas por que que é um problema o filme ser essencialmente descritivo nessa bondade em mostrar como todo mundo pode ser bom? Porque quando você fala todo mundo é bom, é bom, é bom ao invés de falar assim ah, talvez o problema dessa questão toda parta de uma ignorância desses personagens os nazistas no final das contas eles acabam quase como heróis ali não à toa aquela invasão ali que acontece americana os americanos são muito mais aterrorizantes são muito mais medões do que os nazistas que são todos bobos alegres ali que tem a nossa empatia se você for pegar até o próprio personagem do Sam Rockwell que supostamente ele é um líder ali nazista de todos os personagens ele é um ser abjeto apesar de conquistar a nossa simpatia e o que acontece ele acaba tendo um final honroso ali como se ele estivesse de fato sendo um herói disso tudo eu concordo com você eu acho que faz sentido essa questão eu tive um pouco essa impressão de achar que o Sam Rockwell ali estava meio como herói mas eu volto na tecla de que eu acho que é muito do olhar daquela criança ali aquele olhar um pouco mais lútil mas ao mesmo tempo se a gente parar pra pensar também o filme ele não glorifica o nazismo porque ele mostra que muitas das pessoas ali saíram severamente machucadas tanto fisicamente quanto emocionalmente é eu entendo mas ao mesmo tempo isso seria de certa forma relativizar só porque é do olhar da criança então vamos relativizar pra essa criança aquele discurso né talvez os bolsominos não sejam tão maus assim olha eles fizeram tal coisa mas a questão é eles podem ter feito isso mas essas outras coisas que foram feitas elas não são aceitáveis a gente não pode relativizar só porque isso de bom supostamente aconteceu então exatamente o que eu tava comentando por esse filme ele ser moralista ter um discurso muito taxativo de que todo mundo pode ser bom eu acho que ele acaba tendo meio que um tiro pela culatra porque ele acaba sendo contraditório com o discurso progressista que supostamente ele também tá defendendo bom primeiramente antes que daqui a pouco vai aparecer alguém nos comentários falando que eu sou a favor é claro que o nazismo foi um movimento deplorável e foi péssimo pra humanidade só deixando bem claro isso tá gente mas a partir do momento em que você faz o nazismo em um filme de comédia tem muitas chances de você cair nessas armadilhas é mas até aí você tem filmes como o grande ditador que apesar de eu achar que é um filme um pouco diretão demais principalmente aquele discurso efusivo ali vamos salvar o mundo mas eu acho que ele acaba sendo muito melhor nas tiradas que ele faz em como ele consegue brincar com certas impotências certas inseguranças enfim que os nazistas teriam mas ainda assim é um filme que eu gosto eu acho que esse ano o Oscar ele só tem filme bom tem alguns filmes que eu gosto menos mas não tem nenhum green book assim esse ano eu gosto de o meu green book é o Jojo Rabbit eu vou assim só lembrando o Oscar está chegando essa semana estamos todos empolgados e por conta disso faremos live então se vocês quiserem nos ouvir domingo começaremos ano tapete vermelho falando dos looks porque a gente adora falar aqui dos looks não sei eu acho que eu não manjo muito bem eu sempre assisti com a minha mãe sempre adorei ver os comentários eu sempre só vi a cerimônia mas esse ano eu vou assistir tudo eu vou assistir tapete vermelho vou assistir cerimônia então divulguem para os seus colegas aí vão ter milhares de lives nós ficaremos muito felizes em compartilhar o tempo e a cerimônia com vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima valeu tchau 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 tchau